E estamos de volta, agora vamos dar um pulo até Cascavel, né, conversar com o Mike, ele que vai falar pra gente sobre móveis planejados, confira aí. E olha só, gente, hoje a nossa equipe tá aqui na cidade de Cascavel, né, vocês estão vendo bastante aí a gente falando da Sandrine, móveis planejados, né, que já tem há 51 anos no mercado. Tô aqui com o Mike, hoje a gente veio ver uma obra pronta, né, assinada aqui pela arquiteta, né, a Daniela Jung, ela fez o projeto, mas a parte dos móveis aqui, o Mike que ajudou a organizar também, mas ele vai contar pra gente porque a praticidade, né, quando a gente fala assim, dos pequenos detalhes, porque é um ambiente pequeno, mas automaticamente ele ficou enorme que conseguiram fazer a cozinha também, a área de festa ali, mas conta melhor pra gente sobre esse espaço, tudo bem, Mike? Tudo bem, Mauro? Isso mesmo, aqui a arquiteta, ela pensou nessa parte de integração, né, então os clientes, eles já possuíam essa casa, no entanto, não tinha toda essa integração da área social, da sala, com a sala de jantar e cozinha também, e foi exatamente isso que ela fez, ela pensou em toda essa parte dos móveis planejados, voltando pra essa integração, então da sala eu tenho contato visual com a cozinha, a cozinha ela já tá integrada com o espaço gourmet e tudo funciona muito bem, é um espaço que não é tão amplo, mas que na integração ele ficou bem funcional. É importante a gente lembrar também, porque quando a gente fala em móveis planejados, né, aqui a arquiteta derrubou até uma parede pra fazer essa junção, e os móveis planejados você consegue fazer, de repente, o contorno, o desenho, o acabamento, né, pra ficar assim, um ambiente gostoso. Quando nós chegamos aqui, nós falamos pra esse que o ambiente ficou enorme também, né? Isso mesmo, a vantagem do móvel planejado, e a gente sempre frisa muito bem isso, é você ter cada questão no seu espaço, então eu tenho o cantinho ali pra parte dos vidros, dos cristais, a parte dos vinhos, a parte da adega, então tudo isso ele se conversa muito bem dentro do ambiente e tudo fica no seu devido espaço. É, mas é que dá um charme também, vocês podem perceber aí, como ele falou da parte da cristaleira, né, é o tipo de vidro que você coloca, é um puxador diferente, você sabe que lá na Sandrine tem vários tipos de puxadores e vidros também, a frente do móvel você pode mudar, são pequenos charmes que você dá um destaque especial também na finalização ali do móvel, né? Isso, aqui a gente tem detalhes bem marcantes, né, tanto na questão do tom dessa cozinha, que é o tom jade, esse tom esverdeado, a frente da cristaleira, ela foi pensada toda em metal e um vidro canelato, que você tem essa visualização dos cristais, mas não 100%, então tudo isso foi pensado ali nos mínimos detalhes. É, e o legal também é tipo, aqui ele tá falando dessa cor também, são os detalhes de puxadores, né, que o encaixe dá fácil da mão também, o recorte da frente também dá um charme especial, mas tem vários outros tipos de recortes, modelos também, mas é isso, essa harmonização aí junto com o arquiteto, junto com o pessoal da Sandrine também, pra chegar numa coisa que agrade o cliente também e que dê essa harmonização, né? Isso, aqui a gente pensou em, juntamente com o arquiteto, em puxadores diferentes, então eu tenho a parte dos armários inferiores, todos com um puxador cava, os superiores já com esse puxador externo, que também dá um ar bem elegante pro móvel, então tudo isso a gente se atenta e cuida pra que o funcionamento desse ambiente seja 100%. É, e uma coisa que eu percebi também na parte das bancadas, vocês fizeram todas as bancadas que tem uma harmonização, a bancada da cozinha, com a parte de festa, com a parte onde tem as bebidas ali também, isso é muito legal na hora de você projetar o móvel, né? Isso, aqui a gente tem os espaços bem delimitados, né, então eu tenho o espaço da cozinha com essa ilha, eu tenho a bancada ali do gourmet, tudo, cada um com o seu detalhe específico, né, seja o ripado, a frente em tela, a frente trento também, que é uma frente mais provençal da Sandrine, mas tudo no seu devido lugar. É, e uma coisa que conta também, que é importante, principalmente na parte da cristaleira, alguns móveis também, até às vezes em close, é a iluminação, e essa parte vocês trazem também pra esses detalhezinhos ali, que dá um charme todo especial, e conta bastante, né, aquela iluminação, você chega e se fala, nossa, que lindo, né? Isso, a iluminação hoje, ela tá atrelada ao mobiliário, né, não tem como a gente fazer o móvel planejado sem pensar na iluminação, então tudo que compete ao espaço do móvel planejado, a gente já integra da iluminação, seja uma prateleira, seja uma visualização de bancada, pra ficar mais funcional na questão do dia a dia, então tudo isso a gente já pensa e entrega junto com o produto final. É, e o importante também, como a gente sempre fala aqui, é de repente, se você tem o seu projeto, quer levar lá também, quer ir junto com o seu arquiteto lá, na Sandrinha, pode lá, porque eles estão lá pra ajudar você nesse momento mesmo, que às vezes a gente tá meio sem ideia, ou tem uma ideia e não consegue passar pro papel também, o legal é que eles têm uma equipe pra te ajudar. Como eu falei, você pode ir com o seu arquiteto também lá, e olha que lindo, depois, prontinho aqui, agora é só comemorar essas festas aí de final de ano, né? Isso mesmo, agora, final de ano, casa renovada, é isso que a gente gosta pros nossos clientes. É isso aí, mas eles, ó, se você de repente tem dúvida, quer ver horário de funcionamento, tem o Instagram aqui também, o endereço, o telefone, passa lá na Sandrinha, conversa com eles também, esse ano eu acho que eles já não vão conseguir mais te atender, mas com certeza o ano que vem você pode deixar a sua casa linda, maravilhosa, mesmo com reforma, como você viu, esse aqui foi uma reforma que foi feita, né? A arquiteta aí, Daniela, ele desenhou, mas se você vai começar, também pode procurar eles, né? Isso mesmo, a gente tá aguardando todos os clientes. É isso aí, então venha pra Sandrinha Imóveis Planejados, você também. E se você quiser mais informações também, é só seguir, né? A Sandrinha Imóveis Planejados, tá aqui o telefone, tem o Insta também, pode ter todas as informações lá. Agora vamos dar um pulo até a Cidade Leste, no Paraguai, conversar com a Rosana, que tem dicas pra gente, confira aí. E olha só, gente, eu já vim aqui no Roma Shopping, né? Porque o final de ano tá chegando, e como eu falo pra vocês, o Roma Shopping é o shopping das grandes marcas. Aqui você encontra tudo, né? Na parte de cosméticos, perfumes, tem bike, tem presentes, tem perfumes maravilhosos, mas eu vim aqui na adega hoje pra falar pra vocês, porque que na adega, gente, tem uns vinhos maravilhosos. Fala um pouquinho dos vinhos também, que daqui a pouco a gente vai chegar na parte importante que eu tenho pra contar pra vocês também. Porque aqui tem de um tudo, né? Tudo bem? Então, é isso mesmo, tudo bem. Então, a gente tá se preparando com tudo agora pra dezembro, pra começar o final do ano com tudo. De ano com as festas todas, né? Isso mesmo, a gente separou várias promoções, a gente tem que estar com vários vinhos em promoção, vários kits de vinhos em promoção também, e muitos descontos nos produtos selecionados também. É, porque aqui você, além dos vinhos espumantes, tem uísque, tem vodka, tem licores também. Pra você ter uma ideia, a gente tá nos setores de espumante. Já tem várias marcas aqui, inclusive esse aqui que você tava me falando, o Sela, né? Isso mesmo. O Sela de R$9,50, gente, por R$4,90. Essa é uma espumante muito boa também, né? É muito boa, é uma das queridinhas. Então, agora ele vai ter com preço super especial, é pra levar por caixa. É pra caixa, pra dar de presente aí pros amigos. Tô aceitando presentes também, porque no final de ano você precisa ter presente de amigo secreto, uma lembrancinha. Ó, e são várias marcas de espumantes também. Tem outras em promoções, mas aquela ali, ó, tá com preço muito bom. E como ela tava falando também, vocês fizeram alguns kits. Vamos mostrar esse kit aqui, por exemplo? Esse kit aqui vem um Sela. Aqui vai vir um Sela mesmo, que já tá num preço bom. Aqui, na compra de um... Pra tirar parafusos? Isso, uma chave de fenda. Isso mesmo. É um kit com várias chavinhas, que você consegue desmontar ela e fazer a própria chave. Vem um kit de 12 chaves, em total, e daí vem com uma espumante. Esse aqui pra você. Ó, de R$25,00 por R$18,90. Lá também tem um e já vem com vinho. Isso mesmo. Mas, de repente, você quer montar a sua cesta também? Você pode, porque aqui tem chocolates, tem outros tipos de vinhos, outros tipos de espumantes também. Sim. Você monta o kit que você precisa. Aqui a gente tem outro... Aqui já tem outro kit, outro kit aqui, ó, que já é o Sela, né? Mais um vinho branco Santa Helena, que é muito bom também, ó. Os dois por R$8,15. E se precisar, eles fazem um pacotinho também, né? Sim, a gente tem. Porque aqui deixa de amostra. Brulha bem bonitinho. Mas ele já fica aqui, ó. Aqui vem duas espumantes. Olha que beleza. Olha que linda essa garrafa, né? Sim. Uma ótima dica de presente. Como a gente falou, tem os whiskeys também aqui. Tem as vodkas aqui também. As vodkas famosas, Roberto Cavalho, que é maravilhosa. Ela é um pouquinho mais adocicada também. Então, essas aqui, ó. Até a promoção ali, ó. Tá vendo promoção de vodkas também. Sim, do Absoluti, ó. Duas garrafas de Absoluti, tá por R$49,50, ó. As duas garrafas. E essa aqui é saborizada, hein? Sim. Essa de pêssego. A gente tem outros sabores também dela. Ela é filtrada mais vezes também. Ela é mais suave essa daqui, né? Ó, presente legal. Menos de R$50, duas garrafas. E os kits assim, olha. Por exemplo, ó. Eles deram ideia disso aqui, ó. Vem um vinho e uma espumante Xandô. Aliás, essa rosê é muito boa. Ela é mais assim, agora pro verão, a rosê. E ela combina super bem, né? Sim, isso mesmo. Daí, o preço dele, ele vem ficando a festa de R$13,00. E você já leva os dois. Um Xandô, mais um vinho branco. R$13,00. R$13,00. Tá vendo, gente, que belezinha. A gente tem quantidade. A gente tá se preparando bastante pra essas festas, então... Não, e você pode montar, como a gente falou, os kits, né? Isso mesmo. Isso aqui, eles estão dando algumas ideias do que você pode fazer, como você pode fazer. Mas olha o tamanho dessa adega aqui, gente. Da vinoteca deles aqui. Então, você pode vir aqui conferir seus presentes de final de ano. E como ela falou, dependendo da quantidade, ainda você tem um desconto melhor ainda também. Tem os kits que você pode montar lá pra presentear quem você gosta, quem você ama. E só alegria pra esse final de ano. Isso mesmo. Então, é isso aí. Então, faço o convite pra você vir aqui no Roma Shopping, né? Vou deixar o Instagram aqui também, que você pode acessar. Tem o WhatsApp pra saber de todas as promoções e conferir as novidades. Então, venha pro Roma Shopping, você também vem. Valeu, Rosana. Muito obrigada aí pelas dicas. E você pode seguir também, né? O Roma Shopping. Aqui tem as redes sociais e o WhatsApp. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, os bastidores do show, né? Da dupla Israel e Rodolfo, diretamente de Toledo. Intervalo é rapidinho? Eu já volto. E aí